Oi meus filhos lindos e maravilhosos, então hoje eu vim testar mais uma cola e hoje nós vamos testar a cola polar, uma cola que vocês pedem muito, cola compactor, polar, gente eu quando eu vou colocar a cola aqui, eu quero que vocês deixem o like, primeiro deixem o like, todo mundo, todo mundo que tá vendo esse vídeo agora, agora você arrasta tua tela, vai ali pra baixo e dá o seu like e enquanto eu vou colocando a cola aqui, eu vou falar outra coisa, gente, eu vou falar todas as colas que eu já testei, se vocês quiserem ver os vídeos das colas, tá tudo aqui em cima no izinho, a playlist dos vídeos testando cola vamos lá, vamos começar Prit Transparente, Multiuso, Poliforte, Tecbond, Scott, Bic, Arte Feliz, Molim, DNA, Faber Castel, Koala, Acrilex, Mercur, Tilibra, Elmers, Acrilex Transparente, Cascola, Palhacinho, Piratininga, Lauban, Maxicola, Colapel, Iris e Léo e Léo Bastão Sim, muita coisa, hein, e aí hoje a gente tá testando mais a Polar Compacto Já coloquei a cola, dessa vez eu vou colocar corante, vou colocar corante amarelo Então vamos lá colocar um corantezinho pra dar uma cor, né, não ficar sem graça Pode ser que eu tenha colocado mais, não sei, né E vamos misturar, ó, consistência dela, boazassa Gente, vamos sentir o cheiro, calma aí, deixa eu colocar, gostava, né Deixa eu sentir o cheiro Tem cheiro de, um leve cheiro de acetona Gente, eu acho que essa cola aqui vai dar certo Hum, isso vai dar certo, eu tô, eu tô muito ansiosa Eu acho que vai dar certo, gente, eu, eu, eu acho que vai dar certo Coloca aí nos comentários se você acha que vai dar certo, se você acha que vai dar errado Vamos mexer Ó, eu falei pra vocês dar um like, mas eu esqueci de uma coisa Esqueci de vocês acharem uma hashtag Sei que vocês já sabem qual é essa hashtag Mas quem chegou no paraquedas aqui Escreve aqui embaixo Hashtag já cheguei dando like Beleza? Escreve aí Eu amei essa cor, gente, estou apaixonadíssima por essa cor Mas vamos começar a ativar Tenho bem pouco ativador, então você acabava de ter que fazer no meio do vídeo Tá ativando, gente, olha aqui E lembrando que o meu ativador é o Borax Eu uso o Borax com a aguita Água Borax com água, pra quem não sabe o Borax é um produto químico Que pra quem é de Paranaguá Vendendo tudo limpo Pergunta pra sua mãe, ela deve saber onde é E se você for lá, fala que foi a Roberta do canal Então a Roberta que mandou ir lá comprar Borax Lá tem, eu achei o lugar aqui em Paranaguá Inclusive foi uma de vocês que disse nos comentários A gente ficou sabendo, meu pai quando viu que ele comentou E ele já confirmou lá Então tem Borax lá Então liga lá, conversa com eles que tem Borax na Tudo Limpo, gente E continuando, né, a conversa do Borax Ele usa pra muitas coisas, gente Tem pra limpeza, eu acho que ele também é pra planta Eu não entendo direito E tem, às vezes, dizem que tem na loja de construção Mas aqui em Paranaguá eu tenho tudo limpo mesmo Mas eu não sei pra que serve nas outras coisas Mas o mais legal é pra fazer slime, né E também você pode usar outro ativador tipo colírio Tem o de colírio, né Tem água bricada com bicarbonato de sódio Ariel Também Se você é dos Estados Unidos, o estaflo Ai que tem, né É verdade, gente Vocês não podem colocar o pozinho do Borax direto assim Ou colocar um pouco de água na slime E depois colocar o pozinho do Borax Não Tem que colocar em um recipiente A água e o Borax Misturar e depois colocar O tanto é Um pouco mais da metade de um copo de água Pra uma colherzinha de chá De Borax Porque o Borax, o pozinho, ele pode fazer mal Pode fazer queimadura Olha aqui, ó Minha gente Está ativando? Está Está difícil? Está bem Escreve aqui embaixo quais canais que Não é uma criança assim Tipo Não é um youtuber mirim que faz Que seja adulto Que vocês assistem Gente Ela faz essas Bolotas Pelotas Pelotas, né Pelotas Só que o resto do slime não ativa Olha Parece o que? Uma sopa É um caldo É um caldo de mandioquinha No caso seria aipim, né Ou Não Aipimzinho Eu sei que não é Mas é Mandioca, na verdade Aqui no Paraná A gente fala aipim E lá No Nordeste Eles falam como mesmo Macaxeira Sempre lembro de abacaxi Olha aqui, ó Gente É a mesma coisa É Gente, agora eu acho que Está na hora de fazer mágica Mas, gente Antes de fazer mágica Quero dar um aviso para vocês Eu faço a mágica Ou seja Eu mexo bastante Eu coloco borax Mas eu mexo bastante O meu pai corta o vídeo E para vocês Não achem Que eu coloco muito borax E mexo pouco É que meu pai corta Daí Daí parece que eu coloco muito borax E mexo pouco Mas não A gente mexe bastante Bastante Já estou mexendo a slime Com a mão Gente E eu já vou começar a mexer Com as duas mãos E eu já vou dar um aviso Para o pai Porque assim, ó Estou mexendo com as duas mãos As duas mãos já estão Melequendas Se eu precisar De mais horas Quem vai ter que fazer Borax vai ser o pai Mas eu vou pegar O Borax Na mesa Ah, é Quando eu estava mexendo Ali no pote Eu estava mexendo Eu coloquei mais Borax Inclusive acabou, né Por isso que eu falei Que vai ter que colocar Quase nada Mas agora Eu vou mexer com a mão, gente Ai, é muito bom Mexer com a mão E ó Já está deslutando, gente Ó, 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 ó Viu, gente? Só mexer Vocês têm que mexer Não vou colocar Borax Agora não Vou mexer mais Gente, eu estou mexendo Com a mão aqui Não coloquei mais Borax Mas agora eu acho Que é só mexer com a mão, gente Porque ela estava grudando Bem mais antes, lembra? Ó Agora Ela até faz clique Gente A slime está ficando Muito boa Até agora Ela está Muito boa Então Quando vocês forem pegar Na mão Não coloquem mais Borax Eu não coloquei E ela está ficando Boa Demais Se vocês colocassem mais Borax Eu acho que ela ficaria dura Então não coloque Então não coloque E assim Ela está parecendo Meio fluffy Meio butter Não dá para explicar, gente E muito barulhinho, gente Muito Barulhinho Ó Ela está muito linda Mas ainda tem que mexer mais Aqui, ó Teias Gente A slime está muito boa Ela está Muito 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 barulhinho, gente Tem muito barulhinho E assim Como eu falei para vocês Ela está meio butter Meio fluffy Eu vou tentar fazer Uma bolha Eu vou fazer clique Vou fazer bolha Vou fazer cocôzinho Vou fazer Abrir E vou esticar Então vamos lá Primeiro eu vou fazer clique Para vocês Ela faz Muito Clique, gente Muito Ó Ó o barulhinho Ó Muito Bom, gente Ela abre, ó Ela abre bastante Ela estica Fica muito Muito, gente E agora vamos fazer Cocôzinho Assim 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 Agora Agora Hum E agora eu vou fazer A bolha, gente Antes disso Se inscreve no canal E dá o seu like Gente Ela é muito boa Para fazer bolha Nota 9,5 Gente Essa cola é muito boa Para fazer slime Eu recomendo a cola compactor Polar Para vocês, gente Um beijo E tchau 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 Obrigado.